Cué, eu sou o Beymazo, eu sou o Junior do Overheat, e hoje eu vou trazer pra vocês um outro vídeo muito requisitado, que é a tier list pós último patch. Então, bora começar o vídeo. Iniciando por Abisol. Abisol ganhou alguns buffs no último patch, e ainda assim, mesmo com os buffs, eu acredito que ele esteja no meio troll. Lembrando, essa tier list é de nível alto, então tudo que eu estiver falando aqui é nível alto mestre. No Great, no Expert, no Veteran, no Ultra, você vai conseguir jogar com esses personagens bem. Só que quando você chegar no topo do topo do topo da ladder, vai ficar bem mais difícil. Então, mantenha isso em mente, você pode estar ganhando seus jogos de Expert, seus jogos de Veteran com Abisol, mas quanto mais você for, mais difícil vai ficar você ganhar com esse personagem. Então é por isso que a gente coloca ele aqui no meio troll. Snorke é um personagem que eu considero muito, muito, muito bom. Então a gente vai colocar ele aqui no... muito bom. Ele não tá bem no Deus, porque ele não é tão tanque quanto ele já foi antes, o que ele já foi um dia no começo, quando saiu o jogo. Os nerfs bateram bastante nele, o nerf de A1 mexe um pouco nele, porque deixa essa build dele um pouco mais fraca. Mas a build dele genérica ainda é Heavy Slam e Block, e isso ainda dá muito desconforto pro time adversário quando bem utilizado. Então um bom Snorke é muito, muito bom, faz muito diferencial dentro do jogo. Na NTS foi um personagem que já era muito bom e que não mexeram, então eu também vou colocar ela no muito bom. Até a cima do Snorke, eu acho ela um pouco mais forte do que o Snorke no momento. O potencial dela de dar dano e de dar utilidade pro time é muito grande, e talvez o maior entre os carries que jogam no bot. Então por isso a gente vai colocar ela no muito bom, ela é um personagem muito valioso pra qualquer comp. Blastoise, apesar de eu ter falado muito que ele era o personagem mais broken do jogo, eu acredito que ele tá um pouco menos. Quanto mais eu jogo com ele, menos eu gosto dele, então a gente vai colocar ele aqui no muito bom, um pouquinho abaixo de Nine Tails. Ele ainda é muito tank, ele ainda dá muito dano, o ultimate dele ainda é muito opressivo, mas ele tá bem mais controlável do que ele era antes do último patch. O bug fix dele que corrigiram de ele não conseguir dar auto-ataque enquanto ele tá usando o Rapid Spin com Water Spout fez sim bastante diferença. E também o dele da Slow, enquanto ele tá no casco, mudaram bastante o personagem e ele tá bem menos opressivo do que ele já foi um dia. Blissy não muda, ela continua sendo o melhor suporte do jogo, de longe. Eu acho o Blissy um dos personagens mais, deveria ser um dos personagens mais concorridos no jogo, a cura dela é muito grande. A possibilidade dela dar unstoppable pra duas pessoas, ao mesmo tempo com o safeguard bufado, é muito grande. O Helping Hand é uma skill extremamente opressiva e o ultimate dela dá muito dano e consegue fazer um carry do time dela, fazer simplesmente a varredura no outro time, caso ele queira. Então eu realmente acho esse personagem um dos mais fortes do jogo. Gengar não teve muita diferença desde o último patch, então a gente vai deixar ele continuar no meio troll. O grande problema de Gengar é que em time fechado em alto nível, ele não consegue lidar bem com o tanque. Qualquer surf de Slowbro, qualquer cura de Blissy, qualquer bloco de Snorlax, destrói Gengar em qualquer fight. Então assim, você precisa muito de um ambiente de soloqueia que seja um ambiente descoordenado pra conseguir fazer o Gengar funcionar. Dito isso, ele continua conseguindo fazer objetivos muito rápido com o Rex e o Sledge Bomb, e ele tem uma mínima utilidade com o Dream Eater, só que ainda assim, é bem abaixo do que os outros personagens fazem, bem abaixo do que ele deveria fazer pra ele poder ser jogado em alto nível. Diferentemente da outra lista, eu vou colocar Croson no bom, porque agora a gente tá considerando a nova build dele de Stealth Rock e Shell Smash. Croson está bem principalmente pra times que são menos coordenados, ele consegue dar um desupt muito grande, mas muito, muito grande em qualquer time com a... ele fazer rápido todos os Rotons, ele limpar a abelha muito rápido caso não tenha muita gente lá. Ele consegue virar qualquer objetivo no 50 e 50, porque Stealth Rock dá muito dano, então você tem que tomar muito cuidado pra sua habilidade que vai finalizar os ápidos, ou o Dreadnall, ou o Roton, realmente finalizar, porque se você ficar com um tiquinho de vida, com certeza o Stealth Rock vai pegar. Foram descobrindo novas builds com ele, com novos itens, então assim, Croson é um personagem sim bom. Ainda dá pra jogar em torno dele, você consegue neutralizar muito bem ele no jogo, especialmente com um personagem como o Lucario. Mas, ainda assim, ele continua sendo um ótimo personagem. Charizard eu achava que ia estar mais forte depois dos últimos buffs, mas cada vez, quanto mais eu jogo com ele, mais fraco eu acho, então eu vou colocar ele simplesmente no bom. Eu acho que a mudança no Ultimate, na verdade, acabou deixando ele mais fraco, eu gostava mais como era antes. E as outras vidas dele continuam sendo um pouco mais fracas que as de outros personagens. Continua sendo um personagem sólido, mas não é um personagem que você quer ter no seu time todo o jogo. Venusaur é um personagem que aumentou muito na tier list, eu quase penso em colocar ele em Deus, mas eu vou simplesmente colocar ele no topo do muito bom. A build nova de Petal Dance e Gigadrim é extremamente opressiva, ele consegue ser um tanque que corre no meio de todo mundo dando muito dano. Ele meio que ganhou o papel do Blastoise antigo de entrar no meio de todo mundo, dar muito dano e nunca morrer. A diferença é que ele consegue ficar full life do nada se ele pegar Gigadrim e simplesmente duas pessoas, então ele está extremamente opressivo e procurem usar ele caso vocês queiram. Ele roda tanto na jungle quanto na lane, ainda priorizaria jogar ele na lane porque ele consegue contestar o Dino muito fácil, então é ideal que você tenha um Bulbasauro na lane. Machamp é outro personagem como Charizard, quanto mais eu jogo menos eu gosto dele, mas eu acho ele ainda pior do que Charizard. Eu acho que dá pra colocar ele ok até, as habilidades dele não causam tanto dano assim quanto eu gostaria de que ele desce e ele é extremamente exposto quanto mais vai pra frente no game. Tanto o Full Heal quanto o Safe Guard de Bliss quanto vários Unstoppable que tem no jogo param muito Machamp e cancelam completamente tanto o ult dele quanto o Submission. Então eu acho que ele deixa bastante a desejar, tente procurar outros personagens caso você queira um Allrounder que dá muito dano, existem personagens melhores. Eu sou meio parcial pra falar, mas eu gosto muito de Cinderace, eu colocaria ele logo abaixo de Venusaur, eu acho que ele é provavelmente um dos junglers mais opressivos do meta no momento, eu acho que ele é simplesmente muito forte, ele dá muito dano, ele consegue carregar uma partida sozinho, ele consegue garantir Zapdos bem, ele consegue dar muito dano no original rápido, então ele consegue simplesmente fazer muitas coisas que outros personagens não conseguem, ele é com certeza o melhor personagem à distância do jogo no momento pra causar muito dano e pra carregar uma partida sozinho, eu te recomendo bastante testar Cinderace se você ainda não colocou ele nos seus personagens que você gosta de jogar. Pikachu continua sendo fraco, infelizmente a gente continua colocando ele no ok, até que dá um dano legal, ele é muito opressivo na lane, mas o ultimate dele continua sendo um pouco abaixo da média, Thunderbolt continua sendo uma habilidade que mesmo quando acerta não dá tanto CC quanto muita gente imagina que dá em fight, e Electro Ball apesar de dar bastante dano numa área, ele tem que ficar muito exposto pra usar qualquer habilidade, já que ele não tem nenhum tipo de death pra trás, e se você usa Volt Tackle você tá trolando, então... Toma cuidado com essa Pikachu, ele não é tão forte assim no alto nível, mas ele continua sendo um lane bully muito forte. Gardevoir, a gente tinha colocado ela no ok se não me engano na tieredite passada, mas eu vou colocar ela no meio troll agora. Gardevoir infelizmente é um pokémon extremamente fraco, o fato de você precisar de nível 14 pra ela é muito chato na jungle, o World Game de Haltz, teoricamente você não deveria conseguir pegar nenhuma abelha quando você for fightar sua primeira abelha, porque o outro time consegue simplesmente empurrar você pra trás infinitamente, já que você é extremamente fraco pra fazer qualquer coisa. No primeiro drag não você praticamente give o primeiro drag não pro seu time adversário, porque você vai tá mais fraco que o outro juggler, e você nunca tem a ameaça de já tá nível 9 enquanto o inimigo tiver nível 8, porque caso você esteja nível 9 e você continua como Curly, você ainda não tem o seu ultimate, então é assim, você simplesmente dá o seu early game assim pro time adversário, não vale a pena nesse jogo, o primeiro drag não é um dos objetivos mais importantes, e assim, se você virar o jogo depois, provavelmente não foi por causa do pick de Gardevoir, mas sim porque o seu time fez alguma coisa muito certa, ou porque o outro time fez alguma coisa muito errada. Greninja, muita gente acha que morreu, mas eu discordo muito, eu acho que Greninja na verdade continua muito forte, só mudou a build dele, que eu fiz no vídeo anterior, agora ele joga com o Double Team, e ele pode jogar tanto com o Atchuriken quanto com o Surf, e o ultimate dele ser mais rápido tá muito bom. Então na verdade eu vou colocar ele no muito bom, logo acima de Blastoise, eu acho que ele tá um pouquinho melhor que o Blastoise agora, como um jungler, eu acho que os top 2 junglers são sim, Cinderace e Greninja no momento. Maime é um personagem que a gente tinha colocado no ok na tierlist passada, e a gente vai colocar ele no bom nessa tierlist, ele dá bastante dano, ele contesta muito, farme muito bem, mas o problema é que a pessoa que tá na lane com ele acaba ficando um pouco de XP a menos do que o resto do jogo, e ele não faz tanto diferença com essas vantagens de XP. Honestamente, Maime no nível 11 já tá com tudo que ele precisa, tendo o Confusion Plus, e assim, o ultimate dele é ok, o combo de Confusion, tanto com barreira quanto com guard swap é ok, mas não é nada muito incrível, você tiraria mais benefício de ter uma Blastoise ou algo do gênero no seu time. Ele funciona extremamente bem em solo Q, mas quanto mais organizado você tiver no ambiente, mais Maime vai perder o valor dele, porque quanto mais você sobe, mais as pessoas vão se preocupar em jogar longe de parede, coisas do gênero, então ele vai cada vez mais perder o valor dele em jogo. Balloon Family a gente tinha colocado no meio troll na lista passada, e nessa lista a gente vai colocar ele no ok, acho que ele é até melhor que Pikachu. Ele recebeu diversos buffs desde então, ele vai dar muito dano numa vez só, mas o grande problema é que ele não é consistentemente forte. Qualquer flash tira com todo o seu dano de Brave Bird, e assim, se você entrar com o Brave Bird e precisar do seu ultimate pra sair, você não volta mais pra fight, porque até o momento que você voltar, praticamente todo mundo já morreu e a fight já acabou. Mas ele continua sendo muito chato pra roubar o objetivo e pra garantir o objetivo pro time dele, então isso dá uma pequena vantagem pra ele, isso deixa ele um pouco forte até, mas ainda assim existem personagens que fazem muito mais do que ele, como por exemplo Cinderace e Greninja, e até mesmo Blastoise, eles conseguem fazer muitas coisas, além de só garantir o objetivo e de fazer o objetivo rápido. Garchomp é o nosso primeiro tier lixo, muitas pessoas gostando dele no buff, só que, desculpa, ele continua sinceramente fraco, as habilidades dele continuam fazendo absolutamente nada, e, cara, pra vocês que gostam de Garchomp, eu entendo que vocês podem estar carregando os jogos de vocês, seja no Expert, seja no Veteran, mas quando você começa a ir pro alto mestre, esse personagem não faz absolutamente nada, você praticamente não consegue dar um alto ataque na fight, e todo mundo consegue fugir do seu ultimate, não existe você dar um bom ult de Garchomp, existe os seus adversários jogarem mal em torno do seu ultimate. Slowbro é outro personagem que a gente vai colocar no tier lixo, eu honestamente ando achando ele pior do que Garchomp agora, Surf, simplesmente mais que o fraco, agora mais que você consegue andar durante o Surf Plus dele, Pelikinesis, muito difícil de usar, e assim, se você estiver contra um time que realmente consegue explorar o Slowbro, ele praticamente vai conseguir pegar nível 9 só quando nascer os ápidos. Então, assim, Slowbro é um personagem extremamente fraco, a única coisa que ele pode fazer durante uma fight é dar um flash ult em alguém, e a única coisa legal de Slowbro é que você pode jogar com ele e ficar andando pelo mapa feliz que você não tá fazendo nada, então, Slowbro é realmente um personagem bem fraco, não recomendo ele pra vocês. Cramorante levou alguns nerfs, mas eu ainda acho que ele continua sendo bom. Eu acho que ele caiu um pouco do tier antes, na verdade eu acho que ele já tava andando bom antes, mas ele continua dando bastante dano, ele continua dando bastante utilidade pro time dele, o ultimate dele continua fazendo muita diferença, infelizmente os nerfs afetaram um pouco ele, mas eu não acho que foi pra tanto, eu acho que ele continua sendo um pick extremamente sólido, e você pode sim jogar com ele na sua composição. Lucario não recebeu nenhum nerf, na verdade ele acabou meio que recebendo um buff no último patch, então ele provavelmente é o melhor personagem do jogo no momento, não tô considerando o bug dele de Exynia Speed, obviamente, mas Exynia Speed é a habilidade mais forte dele no momento, eu acho que é a habilidade que mais consegue limpar adversários depois dos nerfs no ataque do Greninja, e assim, ele é extremamente opressivo, ele deveria ter sido nerfado no último patch, eu não sei porque que a Pokémon não quis nerfar ele, mas é sempre bom você ter um locado no seu time no mais alto nível, ele é o personagem que mais vai fazer diferença. No caso de Zero Hora, eu continuo achando ele muito bom, eu acho ele até um pouco melhor do que Greninja, se bobear, acho que ele só é um pouquinho pior do que o Cinderace, o Cinderace ainda assim consegue fazer mais coisas que ele, e Cinderace tem a vantagem de ser um personagem de nível 13, enquanto Zero Hora é um personagem de nível 14. Pra quem ainda não entende sobre isso, personagens de nível 13 ganham o Ultimate no nível 9, personagens de nível 14 ganham o Ultimate no nível 10. Zero Hora ainda assim, ele tem o Disharge, que é praticamente um Unite Move no nível 8, num cooldown de 10 segundos, então tem muitas coisas que você consegue fazer com ele, ele é extremamente forte, mas ele tem os problemas de semi-li, e de ter que se expor muito durante fight. Acontece muito de você entrar com o Zero Hora no Robo Switch, e você não conseguir nem voltar e morrer antes de conseguir voltar. Então assim, ele é um pouco complexo de jogar, ele tem os deaths dele, mas ainda assim ele causa muito dano, ele é muito chato pra qualquer backline lidar com ele. É o The Goss, eu também acho que entra aqui nesse tier muito bom, bastante personagem nesse muito bom, na verdade, muito bom, eu acho que sim muito bom, e um pouquinho melhor que o Snordux aqui. Lace Torneiro dá muito dano, o auto-ataque dela é bastante opressivo, o Cotton Guard dá bastante sustento pro seu time, e o Ultimate dela ajuda muito, ela só é um suporte pior do que Blisse, mas assim ela continua sendo um personagem muito sólido, dá pra você usar ela em muitos lugares, em muitas composições, até mesmo agora ela é prioridária em composições de dois suportes, você pode jogar com ela, como por exemplo, ela, Blisse e um Venusaur, e isso deixa o Venusaur extremamente tanque, e extremamente opressivo de lidar, é muito insuportável jogar contra essa comp, não choque com isso, por favor, é muito chato. E finalmente o Wigglytuff, ela recebe bastante nerfs, mas eu ainda acho que ela é um personagem bem sólido, eu vou colocar ela no bom alto, eu acho que ela é bem, ela não consegue entrar no time muito bom, mas ela é muito perto, ela é quem define se o personagem é muito bom ou não, o Wigglytuff mudou um pouco a build dela, agora que o Shing dela mudou, agora ela vai jogar de rollout, então ela vira meio que um substituto pra Lucario, mas ela não chega nem aos pés dele, só em caso de Lucario banido, ou coisa do gênero, você consegue colocar ela na sua composição, e ela fica extremamente forte, não é uma personagem fraca de item 1, o nerf afetou ela, mas nem tanto, continua sendo o mau personagem. Eu espero que você tenha gostado da tierlist, eu espero que isso faça sentido pra você, e eu espero que você tenha algumas ideias da partida de ver isso daqui. Deixa nos comentários o que você concorda, o que você discorda da tierlist, e vamos dar uma olhada pra gente ver o quanto vocês concordam comigo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tamo junto, molecada.